Mais de 40 milhões de pessoas desocupadas no Brasil muito antes de se falar em coronavírus. Informação do Samidana. Na última quinta-feira, dados da PNAD Contina, pesquisa nacional por amostras de domicílios, trouxeram números trágicos sobre o desemprego. Segundo o IBGE, 8 milhões e 900 mil pessoas ficaram sem ocupação no segundo trimestre devido à pandemia do coronavírus. Números que para alguns podem ser usados para atacar as medidas de isolamento adotadas no país, mas que na verdade escondem uma tragédia muito maior. E que não tem nada a ver com a Covid-19. Os quase 9 milhões de desempregados são um sintoma grave do fechamento da economia. Mas outra pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é divulgada na sexta-feira, mostrou que o número real de desocupados no país é de 40 milhões. São pessoas que gostariam de trabalhar, mas não encontram trabalho, ou até pessoas sem esperança que deixaram de procurar. Nessa conta, entram não só os 12 milhões e 400 mil desempregados, mas também outros 28 milhões fora da força de trabalho. Se a crise inflou os números do primeiro grupo, o segundo grupo, muito maior, já enfrentava falta de trabalho muito antes de se ouvir falar no coronavírus. O distanciamento social ajudou a gravar o problema. Segundo o próprio IBGE, mais de 18 milhões deixaram de procurar emprego durante a pandemia. Seja pelas medidas de distanciamento, seja por não encontrarem trabalho na localidade onde moram. Mas olha que interessante, se a gente pegar os 5 milhões de desalentados, brasileiros que desistiram de procurar emprego, por achar que não vão conseguir, e comparar com o segundo trimestre de 2019, praticamente temos o mesmo número. Lá tinha 4 milhões e 900 mil. Em 2012, antes da economia começar a estagnar, eles eram 2 milhões. Número que subiu 153%, principalmente a partir de 2015, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Então, isso não tem muito a ver com a economia. Esses desempregados não entram nas estatísticas oficiais, que englobam só quem está procurando. Se entrassem, a taxa de desemprego no Brasil subiria para 40%. E o desemprego oficial iria para mais de 17 milhões de pessoas. Muitas vezes, nas discussões sobre economia, números parecem frios, distante do que representam. No caso desses 28 milhões de brasileiros, a tragédia de sair de casa em busca de sustento e voltar sem encontrar. E fazer isso seguidamente até o ponto de simplesmente desistirem. Esse é um problema para a economia que não passará com o fim da epidemia, além de ser uma vergonha para o país. A conta não fecha pessoas que estão na idade de trabalhar ficar sem perspectiva, sem procurar e sem emprego.